Valores pessoais. Quantas foram as vezes que você já ouviu a seguinte afirmação? Não faço isso de forma alguma, porque estaria passando por cima dos meus valores. Já reparou quando a pessoa faz essa afirmação, o quanto de orgulho ela traz nessa frase? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Max, treina do Cevate Brasil. Seja bem-vindo a esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clique em gostei e ative as notificações. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos na internet. O que eu quero compartilhar com você é que por tudo aquilo que eu estudei e sei sobre valores, a certeza que eu tenho é que não nascemos com ele. A certeza que eu tenho hoje sobre valores pessoais é que ele nasce, ele é adquirido dentro do nosso convívio. Seja ele familiar, seja ele escolar, seja ele religioso. E como isso nasce? Como que é adquirido por nós esses valores? Por exemplo, eu vi a minha infância inteira e meus pais dizerem a seguinte frase. Só se eu tenho alguma coisa na vida, se trabalhar duro. Mais do que isso. Eu não vi só eles falando isso. Eu vi eles praticando isso. Então meus pais trabalhavam duro e trabalhavam das 8 às 18, às vezes até mais do que isso. Tenho muita gratidão a eles por isso. Era tudo de melhor que eles tinham me oferecer. Era tudo de melhor que eles podiam me oferecer. Nessa época, a minha irmã tomava conta de mim e eu dela, mas é claro, ela sendo a mais velha, ela trazia toda uma responsabilidade de assumir essa educação, essa criação e o nosso convívio. E o que aconteceu por meio dessa frase, mais do que isso, dessa experiência que eu tinha em ver meus pais saindo para trabalhar duro todos os dias? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Afinal, consciente ou inconscientemente, eu tinha na minha cabeça que o quê? Se eu quisesse obter alguma coisa na vida, eu tinha que começar a trabalhar duro. Quando meus pais trouxeram essa frase, quando meus pais trouxeram essa vivência, eu passei a acreditar e muito forte, porque depois eles me trouxeram exatamente o resultado. Eles compraram a casa deles, eles obtiveram o carro deles, eles vestiam o que queriam, eles comiam o que queriam. Então, eu gostaria que você imaginasse o quanto isso foi forte para mim. Toda essa história, essa vivência, mais do que isso, fato. Eu tinha um fato ali. Eu ouvia eles dizendo que se tinha que trabalhar duro para se obter alguma coisa. Eu via eles praticando aquela frase e depois eu via o resultado disso. Eu vi que o resultado realmente vinha do trabalho duro. E o que eu percebi, com o passar do tempo, a conclusão que eu cheguei, é que trabalhar duro não estava totalmente atrelada a ter ou não alguma coisa. Sim, eu obtive. Mas esse trabalho não precisaria necessariamente ser duro. Ele precisaria somente ser um trabalho. E conquistar o que eu conquistei, na idade que eu conquistei, foi porque eu comecei a trabalhar antes que os jovens da minha idade. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Pelo óbvio, pelo fato, pelo lógico, eu obteria antes deles. Não necessariamente porque eu trabalhei duro, mas porque eu comecei a trabalhar antes deles. Então, eu gostaria de te levar uma reflexão nesse vídeo. E eu gostaria que você pensasse o que você faz e da maneira que você faz é por quê. Quais foram as frases que você ouviu de pequeno? Qual é a crença que você carrega que deu origem a seu valor? Bom, espero ter contribuído com você de alguma maneira. Espero que esse vídeo ajude você, se não você, alguém que você conhece. Eu sou a Marques, treiner do Cebate Brasil. Se inscreva no canal, clique em gostei e ative as notificações. E até o nosso próximo vídeo.